Eu estou ansiosa agora, nos últimos tempos foi bem focada mesmo nos treinos, nos longões, se adaptando também com um tênis novo. Agora é aquele frio na barriga, né? Não aguento mais esperar, cara. Eu estava desesperado para correr essa prova. Estou bastante ansioso. Era para correr os 42, mas com essa conversa que a gente teve com o técnico, como estou vindo de lesão, a gente achou mais prudente fazer os 21K. Eu só queria fechar a prova e eu sabia que eu ia conseguir, então eu não pensei em desistir em nenhum momento. Nessa prova toda, foi passando um filme na minha cabeça. Ano passado eu precisava mais de 120K e tinha muitas coisas que eu desacreditava, né? E com a corrida eu fui emagrecendo e para mim um tempo atrás era impossível, eu nem conseguia correr nem 3K. Em outubro do ano passado eu parei de correr por causa de uma lesão no pé esquerdo. Eu não conseguia, não tinha ânimo para absolutamente nada e isso me parou por 5 meses. O meu sonho agora era concluir essa próxima maratona justamente porque eu cheguei a duvidar se um dia eu ia voltar a correr. Estou me sentindo melhor, estou me sentindo mais preparada, estou me sentindo mais forte. O tênis foi muito bom, adaptei muito bem com ele, confortável, levinho e ajudou a bater meu RP. Então não tem mais o que comemorar. Eu acho que o melhor tênis é aquele que vai com você do começo ao fim e você nem percebe que está usando ele. Então o Rover foi isso para mim. É muito legal, né? A gente realmente conseguir, né? Algo que a gente sempre sonhou. Voltar a correr e fazer uma maratona, cara, é, tem um gostinho, sabe? Um gostinho toso. Eu tô muito feliz porque foi o meu melhor tempo de maratona, então é só comemorar, só felicidade. Então não tem nem palavras, eu tô muito feliz, tô muito contente. Obrigado. Tchau, tchau.